Música 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 Deixe-me disporar por si Deus vai dar a você um novo coração E vai viver No lugar de morrer E o peso nas costas já de sair E o problema do joelho já de sair Foi operado as pernas Foi operado as pernas Foi operado o que? As pernas Eu ando assim Como é que anda? Eu não tenho força das pernas E como é que eu sei disso? E como é que eu sei disso? É Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo O Espírito Santo é Deus A Deus O Espírito Santo é um novo coração O poder de Deus De força de Deus Vai entrar em seu corpo E vai ser curado 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 Todos vocês que estão aqui hoje Mesmo você que está aí em cima O Espírito de Deus tocar em cima agora Deus é o Deus de perto e o Deus de longe O problema do seu coração e dos joelhos E os seus projetos vão começar a andar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Como se sente agora? Bem Obrigado Jesus Jesus Cristo é o mesmo Ante hoje Vista hoje e sempre Eu vou nas mãos, vai estar bem sofre Eu vou nas mãos, vai estar bem sofreu Eu vou nas mãos, vai estar bem sofreu Eu vou nas mãos, vai estar bem sofreu Legenda Adriana Zanotto